O balanço geral mostra com frequência reclamações sobre o trânsito aqui na região. Ainda há muitas melhorias a serem feitas por parte do poder público, mas a conscientização dos motoristas é fundamental. É isso mesmo, olha só, a gente mostra agora flagrantes de imprudência em uma das principais vias aqui de Itajaí. Tudo para ganhar tempo e fugir do trânsito. É verdadeiramente uma irresponsabilidade de que pode, olha, custar muito caro. Veja só. A falta de paciência no trânsito somada ao desrespeito com as leis resultam em flagrantes como esses na Avenida Vereadora Abrão João Francisco em Itajaí, conhecida como Contorno Sul. Bastou 30 minutos da nossa equipe observando o movimento do final do dia para notar a falta de respeito de motoristas apressadinhos. Veículos cruzam a avenida, andam na contramão, invadem a faixa contrária, acessam terreno federal e seguem em alta velocidade para escapar do movimento. Note nesta imagem que dois veículos decidem fazer o mesmo movimento. Os motoristas não notam a presença um do outro na pista e por pouco um acidente não acontece. O carro prata segue em direção ao acesso da BR-101, enquanto o veículo preto faz um retorno improvisado e volta a Contorno Sul. O motorista do carro, ao notar que está sendo flagrado pela nossa equipe, ainda faz um gesto obsceno para a câmera. Ambulantes que trabalham nessa região também contaram à nossa equipe que há motoristas que vêm da BR-101, sentido Balneário Camboriú, que acessam o terreno do D-Infra justamente para furar o condicionamento do trevo Itajaí Brusque. Com isso, nessa infração, eles podem acabar batendo em algum veículo que está acessando a Contorno Sul, uma das principais avenidas de acesso ao município de Itajaí. Tudo isso para escapar do trânsito intenso do trevo que liga a BR-101, rodovia Antônio Raio e a Avenida Contorno Sul. O movimento aqui é grande. Veículos acessam em alta velocidade a entrada de Itajaí, mesmo com controle eletrônico de velocidade na via. O terreno usado por motoristas infratores não tem placa, nem cerca que os impeça de acessar. Sabe qual que é o principal problema do trânsito? É a gente. É quem está ali atrás do volante, é quem está ali atrás do guidão. Porque não é possível, né, gente? A gente fala tanto a respeito disso. Falta a infraestrutura? A gente sabe que sim. Agora, a postura do motorista, do motociclista, do ciclista, do pedestre, enfim, de todos nós que integramos o trânsito, tem que mudar, gente. Pelo amor de Deus, ainda a gente viu situações que foram flagradas pela nossa equipe e ainda o motorista se achando ali no direito de ofender a equipe, fazer gesto obsceno, enfim. Que feio para você que fez isso, viu? Porque, sinceramente, estavam fazendo errado e ainda queriam de certo que tivesse aprovação dos outros, né? E isso, quando é para cortar tempo, ainda tem que levantar as mãos para o céu se não acontece alguma coisa que corte o tempo de uma vez por todas, né? Porque pode acontecer tragédia, pode acontecer acidente grave e aí todo mundo está sujeito a isso, viu? Nós sabemos que as filas ali na Contorno Sul são enormes, principalmente em horário de pico. Só que não justifica, nós não podemos justificar uma coisa que está acontecendo que está errada ou que está ruim ou que falta infraestrutura por uma atitude errada e corrompida. Quando a gente fala de corrupção, isso é corrupção, tá? É postura de cada um de nós, né? É cada um fazendo errado e achando que está no seu direito. Não está. De acordo com a Codetran, sobre as ultrapassagens em locais que existe faixa aí, né? A gente, que a gente mostrou na reportagem, sobre essa situação, onde existe faixa dupla, contínua e o Código de Trânsito prevê que as ultrapassagens na contramão, infração com sete pontos na carteira e multa de quase R$ 1.500,00. É isso aí que pode ser estar sujeito, além dos riscos de acidentes também. Então, vamos começar a botar a mão na consciência e ser um pouco mais precavido, cauteloso quando a gente estiver no trânsito, né?